Sam, feliz aniversário, desejo muito, muito mais sucesso, que você seja muito feliz porque você merece. A chuva de vida que cai sobre nós é saber se sentir infinito, no universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Então não fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber o que venceu, é sobre escalar, sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro o sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Minha vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.